E aí galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite Galera, eu tô saindo aqui de um lugar aqui, Rio Grande da Serra aqui Esse lugar apertado é esse aqui, hein galera Chovendo ainda Faz tempo que eu não passo por aqui, então eu tô meio... Pra saber onde é que passa, eu vou seguir esses fluxos aqui Ali não é não, tá com a bexiga, esse ali Agora lascou tudo Será que eu consigo passar aqui? É meio apertado aqui, pessoal Tá aqui nesse cliente aqui Você percebe que é carro de um lado, carro de outro Pessoal, pega o frio também, tá doido, moço Vou levar vocês ali até o posto ali, quando eu vou parar pra almoçar Eu tô a bordo de um FH460, caminho novo, tá com 12 mil km por rodada Vai vendo E a chuva não para, galera, não para a chuva Eu tô aqui ensopado Ali, ó Tem cabimento, uma coisa dessas? Será que o cara que parou esse carro vermelho aqui do lado Será que não tem... Será que ele não tem consciência, não? Que aqui passa carro pesado Cara, eu tô meio desconfiado Ah, é aqui mesmo Eu ia falar que eu tava meio desconfiado Mas não sei se isso é aqui por cima Não, é por aqui mesmo Por aqui mesmo Você tá doido, moço Porque essa é a segunda vez que eu venho aqui nesse cliente aqui A JBS aqui em Seara E a Seara e Rio Grande da Sé Primeira vez vim com o CO2 E agora? Só que faz tempo, né? Então eu fiquei assim Pô, será que eu tô no caminho certo? Você entra no centrinho, galera Vamos pegar pra cá Tá chovendo, rapaz Tá meio embaçado As condições adversas são grandes aqui nessa região, hein? Toma muito cuidado Ah, galera Queria mandar um abraço pro seu Antônio Cardeno Antônio Só tô antes de sair agora de uma cirurgia, né? Saí de uma cirurgia agora Tá se recuperando, graças a Deus E queria mandar meu braço também especial A todos os Cardenas da BR, galera Os Cardenas da BR Tem um grupo lá no Telegram Eu não tenho tempo, galera Dei entrar junto com a turma Mas Quando eu tenho tempo eu vou lá dar uma olhadinha lá Essa rodovia aqui Ela vai sair Se você tocar direto Você vai sair lá em Mauá, galera Lá no centro de Mauá E aqui a velocidade é que na chuva é 55 km por hora Nessa chuva assim, cara Tem que tomar o máximo de cuidado Dá muito cuidado mesmo Essas pistas de escorregadia O local onde passa caminhão Sempre tem óleo na pista Tem que tomar o máximo de cuidado E esse caminhão que eu tô com ele, galera É novo, é novinho, tá com 12 mil rodado aí só Um caminhão que tá... Eles estão trocando toda a frota aí Caminhão inteligente esse aqui, viu, galera Muito inteligente Pra você ter uma ideia Eu tô no piloto automático dele Ele tem um sensor de presença na frente do caminhão Que eu... Que ele chega a parar sozinho Só se você tem uma ideia Parar mesmo, para Pra não bater na traseira de alguém Olha lá Indo de Tibirissá Tá vendo, ó Vou direto aqui Eu já pego aí de Tibirissá Sentindo Baixada Santista Aí o que que acontece, galera? Quando eu controlo ele Eu controlo a velocidade a 51 por hora Aí Eu ligo o eco do caminhão Que ele faz a leitura Aí tá no 50 E um Ele vai pra 54 Mais um Ou seja, 55 Aí ele começa a acionar o freio verbo do caminhão Pra não passar daquela velocidade Quando ele retorna Ele lembra que Que tá bom pra ele Aí o que acontece Ele cai em roda livre Ele cai no neutro O caminhão fica no neutro Caiu aqui, galera O caminhão fica no neutro Né? Vai ficar assim mesmo O caminhão fica no neutro Mas a caixa fica em funcionamento Aquele negócio antigamente que tinha Ah, vou dar uma banguela Vou botar nada no meio Isso não existe mais no tempo de hoje, pessoal Não existe mesmo O próprio caminhão O sistema do caminhão faz isso Como a Volvo lançou esse sistema Então ajuda pra caramba, galera Ajuda mesmo Que nem aqui, ó O caminhão tá indo no Tá indo no freio motor Tá vendo, ó Olha o barulho dele Se fosse uma descida aqui Legal Se eu não tivesse acionado O freio motor O que aconteceria? Eu Ele cairia em roda livre Aí quando chegasse Um subindo aqui de novo Como ele vai estar No piloto automático ligado Ele acionava de novo A rotação do caminhão E assim continuaria Vamos entrar aqui, galera Ó Indio Tibilissá Tem uma placa de para ali Mas não vem ninguém Deixei no suporte ali, galera Mas Caiu um pouquinho Mas não tem problema não Tá valendo Tá vendo a contramão mesmo Que nem agora, galera Que nem agora Agora eu vou colocar no automático Tá Vou acionar o CC dele O controle Vou acionar aqui, ó 52 por hora Ele acionou até 52 por hora Estou a 50 51 Abaixei pra 51 Cada velocidade do caminhão Tá O que que vai acontecer agora? Ele vai descer, ó Vai cair em roda livre um pouquinho Vai descer Vai acionar sozinho O freio motor do caminhão Tá Sozinho Eu vou analisar agora O barulho, ó Eu queria explicar isso pra vocês Mas eu não posso pegar o celular na mão, galera Porque o caminhão tem câmera Ó Vai acionar, ó Ó Ó Já acionou Ó Tá vendo, ó Já acionou Eu tô a 50 por hora Eu tô a 50 por hora Agora o que que acontece, galera? O que que acontece aqui? Como eu tenho um limitador de velocidade Eu tenho que controlar a velocidade pelo joystick Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês isso aí Eu tenho que controlar pelo joystick do caminhão A velocidade do caminhão Pra não passar do que tá Tá vendo? Esse apito que tá agora É a velocidade que eu tô a 55 por hora Eu tô próximo aos 60 Mas eu tô controlando tudo Tá vendo, ó Ó lá Diminui de novo Não tô nem usando o freio de caminhão, galera Não uso nada de freio de caminhão aqui Entendo porque a empresa Ela tem um 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 programa no caminhão Que se chama Dynafleet Tá Ele sabe todos os processos Quanto pisada de freio você dá no caminhão Quanto Quanto É Quanta Quanta aceleração brusca você faz Se você tá dirigindo corretamente Se você tá fazendo merda no caminhão Ele te dá tudo Tá O que que é o Dynafleet, galera? Dynafleet ele vai Você quando sai com o caminhão cedo Pra trabalhar Ele já Você já sai com 100% Certo? Aí o que que acontece? Conforme o teu rendimento Não for adequado pra operação Ele vai tirando um ponto Do 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 caminhão Então de 90 De 100 Ele vai pular pra 99 Noventa e nove Noventa e oito Ele vai baixando Entendeu? Chega a casa E chegar no vermelho Pode acontecer Tá? Pode acontecer Quando chega no vermelho mesmo Vixe Porque tá ruim O cara Freou demais Fez muita coisa Ou seja Não usou A tecnologia Que o caminhão Dá pra pessoa Entendeu? Ó Aqui ó Eu tô só Eu tô só aqui administrando Eu não tô fazendo nada Galera Quem tá fazendo o caminhão Eu tô só administrando aqui Certo O caminhão Na velocidade Ele tá fazendo tudo sozinho Pra mim Como tá chovendo Então eu tenho que Me manter assim Essa aqui é a rodovia Ainda o Tibiriçá Galera Tem um posto Que abriu ali agora Ele tava fechado Por uns tempos Vou dar uma parada ali Vou parar Vou almoçar E depois vou seguir Viajar aí Pra Pra O Patão O ruim dessa chuva É a neblina Que a gente vai encontrar aí Na serra E não tem Pra não correr As condições É diversas Tem que tomar Muito cuidado Essa rodovia aqui Galera Ó O que aconteceu aqui Eu tinha aumentado Pra 53 E o próprio caminhão Subiu a rotação Sozinho dele Aí eu venho aqui No joystick Eu não piso em freio Eu não acelero o caminhão Eu deixo tudo Por conta do caminhão O joystick Tá tudo Na direção do caminhão Vou fazer um vídeo Daqui a pouco Pra vocês Vou fazer um vídeo Explicando melhor Outro detalhe Esse modelo novo De caminhão Que tá saindo agora Que nem esse que eu tô O freio da carreta Não funciona Galera Não funciona Tá Um dia que você for pegar Um caminhão desse modelo 2021 2021 Tomar cuidado Pra Você puxar o freio da carreta Achar que ele para Não vai parar Não funciona Ele só funciona parado É um sistema de segurança Da própria Volvo Que foi lançado Tá Que tá sendo Foi lançado no mercado Porque 99,99% 102 motoristas Não usam O freio da carreta Então O freio do caminhão Agora é mais macio Tá E é mais Mais seguro Quando você pisa O freio Ele já automaticamente Já transfere A Correto pra carreta Diretamente pra carreta Entendeu A princípio A gente acha estranho Né A gente acha estranho Mas Ó Aqui ó Que nem agora Então atenção Já acionou o freio Eu tô só Descendo o caminhão Se eu puxar o freio da carreta Aqui galera Ele não vai parar Agora Por que isso? Ó Reduziu de novo Ó Por que que é isso galera? O que que acontece é o seguinte Se eu estiver andando aqui E tiver na velocidade De excessivo O trânsito do Pará O que que eu vou fazer? É pisar o pé no freio E puxar o freio da carreta Certo? Isso é fato É real Mas o que que acontece Quando isso acontece Quando eu puxo o freio Só da carreta Eu posso perder A tração do cavalo Milímetro de coisa Eu posso perder E dar o famoso L Você já viram aqueles caminhões Quando tá A carreta pra um lado E o cavalo pra outro? É dessa forma Então nisso Quando você pisa no freio Como o freio já é retado Automaticamente Ele já te empurra Direto lá pra carreta Direto pro Tudo o sistema Do freio direto pra carreta Aí galera Vamos parar aqui Nesse posto aqui E dar uma gordurinha Pra quem quer passar aí Vamos almoçar aqui É galera Quebrei a cara Por que quebrei a cara? Porque ele tá dizendo Estamos funcionando Aí tá nada Não tem nada funcionando não Tá só o posto funcionando Por que quebrei a cara galera? Porque eu preciso almoçar Aí não tem almoço Vou parar aqui galera Porque aqui tem uma poça de água Beleza galera? Abraço a todos Fiquem com Deus aí Abraço Tchau 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 Tchau